O intervalo foi rapidinho e o Manhã Diversa já tá de volta. Se você acha que o carnaval acaba hoje, tá muito enganado. A temporada de bloquinhos de rua continua bombando e haja criatividade pra pensar em look pra ir em todos eles, né? Mas calma que eu vou te ajudar com ideias de looks pra você curtir a folia com muito estilo e conforto. Criatividade, alegria, diversão, espontaneidade. Essas são palavras que definem bem o carnaval e também a moda que toma conta das ruas. Durante esse período, a gente se sente mais à vontade pra se expressar através das roupas e acessórios e opções não faltam. Não bastasse o sol de verão, o calor humano também tá sempre presente no carnaval. Então, roupas frescas são sempre a melhor pedida. O combo short e cropped não sai de moda. Mas se você quer acrescentar algo a mais nessa combinação, uma opção legal são as franjas, que estão super em alta. Dá pra você mesmo aplicar esses detalhes em peças que você já tem, usando algumas fitinhas coloridas e um alfinete, tipo esse aqui. Outra dica legal é aplicar flores e folhas às peças. E você pode comprar de diversas cores e tamanhos e também com um alfinete fixar nos ombros e gola da roupa. Combinar as franjas com as flores também fica super legal. Se você for comprar alguma peça pra usar no carnaval, dê preferência por aquelas que você vai usar depois, seja no dia a dia ou em outros carnavais. Vamos falar agora de um item muito importante, o sapato. Não é à toa que a gente fala que vai pular carnaval, né? Os nossos pés trabalham e muito na folia. E eles precisam estar confortáveis pra cumprir bem esse papel e te aguentar até o fim da festa. Então opte por sapatos sem salto, confortáveis. Um bom tênis de qualquer modelo sempre é uma boa opção. Pra deixar a peça com a cara do carnaval, você pode trocar os cadastros por fitas ou tiras de tecido colorido. Se preferir usar outro tipo de sapato, escolha um que você já conhece bem e tem certeza que não vai te machucar. Nada de usar aquela sandália novinha no bloquinho, viu? Se você quer transformar o seu rosto numa verdadeira obra de arte, o carnaval é a hora. E não precisa ter grandes habilidades com os pincéis não, viu? Uma maquiagem mais simples, mas feita com cores vibrantes e muito glitter, já é o suficiente pra arrasar. Mas atenção! Opte sempre pelo glitter biodegradável, já que o glitter comum é feito de microplásticos que são muito danosos ao meio ambiente. Se você quer tentar algo mais complexo e arriscar um delineado diferente, não faltam opções. Os delineados geométricos feitos com produtos coloridos são um sucesso. E uma opção bem bacana e que eu adotei é o delineado de borboleta. Se for experimentar, esse recomendo fazer o desenho no papel primeiro e depois fazer um teste com a maquiagem no rosto. Os arcos temáticos já são febre a alguns carnavais. E a criatividade nunca falta pra criar novos modelos todos os anos. Uma opção bem legal é usar arco e brincos combinando ou dentro da mesma temática. A pochete é uma grande aliada dos foliões. Além de garantir a liberdade de curtir com as mãos livres e dar mais segurança, as pochetes coloridas, brilhantes e metalizadas deixam qualquer look mais divertido. Você quer poder pular, dançar e se divertir no carnaval, né? Tudo isso somado ao calor que já falamos, ninguém merece o cabelo caindo nos olhos e grudando no rosto, né? Penteados que afastam os cabelos do rosto vão te dar mais liberdade e conforto. E também são uma ótima ideia pra deixar o look mais divertido. Os space buns, por exemplo, que são esses que eu tô usando, são super simples de fazer e ficam lindos. E dá pra fazer com o cabelo todo ou só com metade, deixando o resto solto. Tranças feitas com fitas ou correntes também são uma ótima ideia. E se você quer se ater ao básico e fazer só um rabo de cavalo, hoje existem gels, sprays e pomadas coloridas que você pode usar pra fixar o cabelo e também da cor ao look. Ainda dá tempo de curtir a folia com muito estilo, mas vale lembrar que carnaval não é desfile de moda, então não coloque a beleza à frente do seu conforto e praticidade. E sempre priorize seu bem-estar. Seja evitando peças que machucam e apertam ou fugindo de modelagens e estilos que não te deixam à vontade pra ser quem você é. De resto, é só se jogar. Com essas dicas da Mari, tá fácil arrasar na folia, né? E se você quer ir além, as unhas também são uma ótima forma de expressar o amor pelo carnaval. Agora você vai conferir algumas dicas pra levar a alegria da maior festa do Brasil na ponta dos dedos. Oi, meu nome é Isabela Cobucci, sou neodesign e hoje vamos falar sobre a tendência do carnaval. As decorações são bem coloridas, com bastante glitter, bastante cor neon, tudo neon, muito neon, sempre neon. Antigamente era a unha normal, hoje em dia a tendência é a unha em gel. Então eu faço a preparação da unha, eu coloco gel, vou fazendo passo a passo e vou colocando as cores, os esmaltes que a cliente escolhe, a decoração, os glitters. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado e gostado também do meu trabalho. Depois do intervalo, nós vamos ver dicas valiosas pra quem vai pegar a estrada depois de curtir a folia. Também vamos conhecer um bloco tradicional que arrasta multidões pelas ruas de Rio Novo. O Manhã Diversa volta já. Tchau. 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 Tchau.